Na valente terra nordestina Após a morte de Lampião, as autoridades volantes saíram em busca de curisco. O governo Vargas aumenta a patrulha e a estratégia contra os cangaceiros. E cada vez mais os líderes eram derrubados. Num ataque, o Diabo Louro foi baleado de uma maneira que sua mão direita ficou paralisada. Que peguei, cabra safado! Zé Rufino não desistia. Depois da morte de Lampião no Angico, passou a perseguir o bando de curisco. No último combate de curisco como cangaceiro, ele foi atingido nos dois braços, chegando a quase perder a vida. Uma parte dos cangaceiros seguraram o combate, enquanto um pequeno grupo junto com Dadá tiraram ele do campo da luta. Curisco, o Diabo Louro, era um brutal cangaceiro. Uma das ações mais brutais de curisco foi quando violentou Dadá, a ação que levou a mulher a sofrer uma hemorragia muito séria e quase resultou em seu óbito. Sequestrada, ela se casou com o cangaceiro e passou a viver junto a ele, se tornando uma das mais brutais mulheres do cangaço. Contam as histórias que curisco aprendeu com Dadá a ser mais gentil e delicado, e a relação de ódio e imperatividade entre os dois se tornou um caso de amor. Ao mesmo tempo em que curisco, o cangaceiro, ensinou a esposa a usar armas, ler, escrever e contar, coisas que aprenderam antes de entrar para o crime aos 17 anos. Porém, essas habilidades não impediam o líder do cangaço de ser um brutal e sanguinolento bandido. Por dois anos, curisco conseguiu fugir das autoridades dos estados e do exército, sem angariar mais confidentes. Por esse motivo, em maio de 1940, ele dissolveu o bando e saiu sozinho com Dadá pelo sertão baiano, buscando refúgio. Cortou o cabelo, passou a se vestir como vaqueiro e deu início a um planejamento em que se pretendia largar o banditismo e recomeçar a vida. Todavia, antes que isso fosse possível, eles foram novamente abordados pelas volantes. Mesmo querendo se entregar, aproveitando a lei de Vargas que anistiava cangaceiros desistentes, ele declarou não ao Vezerro Fino, policial que o atacara em Barra do Mendes, como digno de sua captura. É evidente que Zé o Fino não queria de forma nenhuma a prisão de Curisco. Ele queria mesmo era sua cabeça para exibi-la como troféu. Mesmo assim fez o cerco e deu ordem de prisão a Curisco. Curisco! Você está sem saída, homem! É claro que ele sabia que Curisco jamais se entregaria. Aqui é o Tenente Zé o Fino, homem macho, que veio buscar a tua cabeça para jogar para os urubus, tomar cachaça com os macacos tirando gosto de tua cara, cabra safado. Quem se entrega é boi, macaco, filho de uma arrombada, bicho, bichiguento, boi do cubranco. Venha me pegar, se tem coragem. Venha! Venha, Papa Figo! Venha me buscar, Cururu! O que é homem não se entrega para cabra safado? Lamba e bota de governo. Eles abrem fogo. Curisco sai da casa com o Dadá com a arma na mão. Eu só me entrego nas mãos de Deus! Era o fim do Diabo Louro. Era o fim do Icorisco. O último cangaceiro de Lampião. Era o fim do cangaço. Me proteja em oração Livrar-me. Zer o fim de saca da cintura um facão e vai até Curisco para cortar sua cabeça e levá-la como troféu. Mas é impedido por Dadá que implora. Não! Pelo amor de Deus, não me faça uma desgraceira dessa! Não por piedade, pois ele era impiedoso, mas evitou fazer naquela hora na frente de Dadá. E passou o facão para ela. Nação de Lampião Oh Santa Maria Eterna Abrandai o coração de Lampião Corisco fora metralhado na barriga e seus intestinos ficaram expostos. Resistiu por dez horas e morreu no mesmo dia. Dadá foi levada junto ao corpo de Corisco até a cidade mais próxima e teve que amputar a perna que levaram uma rajada de bala. Morria ali com Curisco, o cangaço que passou por Cabeleira, Jesuim Brilhante, Antônio Silvino, Lampião e encerrou com a morte de Curisco naquela tarde de 25 de maio de 1940. em plena escuridão , A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santa Maria Eterna Pece a minha salvação Santa Maria Eterna Me livrou do campeão Santa Maria Eterna Me livrou do campeão Santa Maria Eterna Santa Maria Eterna Pece a minha salvação Santa Maria Eterna Pece a minha salvação